Só que legal, todos eles estão feitos aqui, amarrei aqui ó, para os leds não caírem E vou colocar, eu vou colocar aqui ó, tá? Como sustentação ao redor, aí quando estiver pronto eu vou mostrar para vocês Mas assim, já tá bonito, não é gente? Olha só que legal, eu tava até pensando em deixar assim Que ficou muito lindo assim Vai furando Eu coloquei todos eles na posição aqui E vou furar para ficar tudo certinho Quando eles estiverem, estiverem pendurados Eles ficarem tudo ajustadinho Pronto Gente, tá aqui Ele vai funcionar com energia solar Olha só que legal E tudo foi reaproveitado Não chegou nada Isso é certo Mas olha só Aqui ó Vamos ligar ele Olha só Aqui só Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 deixei assim ó maior que o outro porque tá esse negócio azul é uma tampa de lata daquelas baldes de tinta de tinta ou massa corrida aí eu coloquei ele achei legal você pode pintar se você quiser não gostou do azul coloca preto olha como ficou legal haha muito massa coxô eu acho eu acho saia fora eu acho que ficou legal vocês não acham não? deixa eu escurecer mais a luz aqui de casa deixa eu deixar aqui a porta o mais escuro possível e você vê todos os detalhes olha que legal gente ficou choveu energia solar totalmente de graça quer dizer eu comprei os materiais né mas pelo menos não vou ficar pagando aí vou colocar essa tubulação esse fio por dentro da tubulação do conduíte pra poder ficar ligando e desligando no na tomadinha né no interruptor deixa eu apagar mais ainda a luz aqui são pequenos leds olha só não são lâmpadas totalmente econômicos totalmente totalmente economia total você pode lutar menos se você quiser né depende da 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 carga que as baterias vão suportar né